Oi pessoal, tudo bem com vocês? Peço que se puderem deixem o like e se inscreva no canal. O comentarista esportivo Casagrande tem entrevista com Carolina Ferraz, que vai ao ar no próximo domingo, 10, no Domingo Espetacular na Record TV. Entre outros assuntos, ele comentou sobre sua luta contra as drogas. Eu sou dependente químico igualzinho aos que estão lá na Cracolândia. Igualzinho. Se eu vacilar, se eu não prestar atenção nos meus comportamentos, eu vou para a rua, entende? Confessou. O ex-jogador revelou que recebe muitos ataques de internautas que tentam desqualificá-lo. Hoje as pessoas me chamam de viciado, drogado, financiador do tráfico, e acham que é crítica. Isso aí é ataque, não é liberdade de expressão, desabafou. Nesta semana, muitos fãs ficaram surpresos com o desligamento de Casagrande da Globo. Em entrevista ao portal UOL, o ex-jogador comentou. As coisas mudam, as emissoras ficam pautadas no que acontecem nas redes sociais. Elas estão muito preocupadas com seguidores, e isso não faz parte do meu perfil, gosto de me posicionar sobre as polêmicas envolvendo o esporte, racismo, homofobia, estupro. Esses assuntos se perderam para assuntos banais, disse. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.